Tem quatro processos, 48.517.63.2012.13. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, em face do alto de infração número 15 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do atraso no envio de balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretores, aqui foi um atraso de três dias no envio do BMP relativo a setembro de 2009, como esse atraso foi de apenas três dias e foi isolado, ou seja, não é uma prática constante da Energiza, o atraso foi isolado, tanto que ela não tem nenhuma multa aplicada por infração semelhante nos últimos anos, eu estou propondo a conversão da multa em advertência. Então, passo ao dispositivo, que considerando que consta do processo 48.500.017.63.2012.13, eu voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Energiza Paraíba, a fim de converter em advertência a multa aplicada por meio do alto de infração 15.2012 da SFF. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer da parcial provimento ao recurso interposto pela Energiza Paraíba, distribuidora de energia, em fim de converter em advertência a multa aplicada por meio do alto de infração 15.2012, lavrado pela SFF.